Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre formação do leitor. Eu não sei se você já ouviu falar recentemente de uma treta literária que surgiu no Twitter em relação ao uso de clássicos, ao estudo de clássicos na escola. O Felipe Neto, que é um campeão de seguidores na internet, ele largou a seguinte treta no Twitter. Ele escreveu o seguinte, Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes e forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. A opinião do Felipe Neto surtiu efeito na internet e muitas pessoas passaram a discutir isso. Será que crianças e adolescentes devem ler os clássicos na escola? Será que a escola é o espaço para ler os clássicos? Será que existe outro espaço para ler os clássicos que não na escola? Será que é o best-seller que deve entrar no lugar do clássico? E aí, pensando nisso, eu trouxe aqui alguns dados da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, que em 2019 teve a sua quinta edição. Nessa edição foram apontadas algumas informações importantes para a gente fomentar essa discussão, essa treta literária que surgiu aí na internet. A primeira delas já nos causa preocupação é o fato de que hoje no país nós somos apenas 52% de eleitores, sendo que em 2015 nós éramos 56%, ou seja, houve uma diminuição no número do nosso público leitor. Outras coisas interessantes para a gente pensar sobre quem está lendo no Brasil e quando são as informações que a gente tem em relação a gênero. As mulheres estão lendo mais do que os homens, numa relação de 54% para 46%. A classe C está lendo mais do que a classe B e a classe A. Isso é interessante porque há meio que um preconceito de que quem lê mais é quem tem mais poder aquisitivo, e nem sempre isso é verdade. Quanto à idade das pessoas que estão lendo, a gente tem duas faixas etárias de destaque. Entre os 5 e os 13 anos, que é naquela faixa etária em que a criança está no fundamental, ensino fundamental, e entre os 25 e 39 anos, que pode ser quando esse público já é um adulto e que pode estar em idade de estar na faculdade, mas não somente. Então é interessante a gente pensar nessas relações. Quando se pergunta por que as pessoas leem, o principal fator de escolha, de buscar a leitura, é a vontade, a vontade de ler. As pessoas que não leem por vontade, elas leem porque são obrigadas, né, na escola, e outras porque estão fazendo estudos bíblicos ou de outros textos religiosos. Então essas são as três principais, os principais direcionamentos para que alguém busque a leitura. Quanto aos fatores que influenciam na escolha de um livro, é interessante a gente destacar pelo menos seis, que tem uma pontuação maior. Primeiro seria o tema ou o assunto, esse é o que ganha disparado. Depois, dicas de um amigo. Depois, em terceiro lugar, o título, se o título é atrativo ou não. A capa influencia principalmente o público infantil. Número cinco, dicas de professores, são importantes ainda, tem uma boa pontuação, então aquilo que o professor fala com entusiasmo na sala de aula, geralmente leva alguns alunos a buscarem, né, essas obras. E o que é do autor, então, quando você conhece o autor e você gosta muito, você quer ler tudo que já foi escrito por esse autor. Ah, vou ler tudo que o Machado Assis já escreveu, vou ler tudo que o Luiz Fernando Veríssimo já escreveu, porque é o que ele escreve muito bom. Então, esses são alguns fatores para a gente pensar, né. Ou, por outro lado, e eu acho que isso também nos ajuda a refletir sobre o problema, são as barreiras para a leitura, as barreiras, aquilo que impede as pessoas de lerem mais no Brasil. Quando a gente pergunta, né, de uma maneira geral, nessa pesquisa, por que as pessoas não leem, elas vão dizer principalmente que lhes falta tempo. Contudo, quando perguntam para essas mesmas pessoas o que elas fazem no seu tempo livre, elas vão dizer que, em primeiro lugar, elas olham TV, em segundo lugar, elas navegam na internet, em terceiro lugar, elas escutam música ou escutam rádio, e em quarto lugar, elas estão conversando no WhatsApp. Ou seja, a gente percebe aqui que a gente tem mais elementos para colocar nessa polêmica. Se houve, talvez, essa diminuição de público de 56% para 52% tenha a ver com esse boom das novas tecnologias, das redes sociais, em que as pessoas estão cada vez mais imersas, inclusive criando tretas literárias. Mas como é que a academia vê essa questão de ler ou não os clássicos na escola? Tem um livro bem interessante que se chama Por que Ler os Clássicos? do italiano Italo Calvino, em que ele diz o seguinte, os clássicos não são lidos por dever ou por respeito, mas por amor, exceto na escola. A escola deve fazer com que você conheça, bem ou mal, um certo número de clássicos, dentre os quais, ou em relação aos quais, você poderá depois reconhecer os seus clássicos. A escola é obrigada a dar-lhe instrumento para efetuar uma opção. Mas as escolhas que contam são aquelas que ocorrem fora e depois da escola. Ou seja, o que está sendo colocado é que a escola precisa dar essas opções para que você possa escolher ou não ser leitor e o que você vai ler depois que você sair da escola. Outro dado importante para a gente pensar nessa treta literária tem a ver com a relação com o mercado. A gente vive num mundo capitalista, né? Então, o livro, assim como outros elementos da nossa cultura, ele se torna um produto. Em 2018, no Brasil, o mercado editorial faturou 44 milhões de reais. Em 2019, 41 milhões de reais. Então, a gente percebe aí que houve também uma diminuição no número de livros vendidos, né? Essas vendas, elas vão englobar tanto a venda de particulares quanto a venda do governo, né? Muitas das editoras, muito que as editoras vendem são livros para os governos para que eles cheguem na escola. Outro aspecto interessante é que uma obra literária, para ser considerada um best-seller, um dos mais lidos, ela deve ter lá entre 15 mil leitores, né? 15 mil obras vendidas. No entanto, no Brasil, em que não se vende muito livro, com 2.500 cópias, um livro já pode ser considerado um best-seller. Por quê? Porque o nosso país ainda não é um grande público consumidor de livros. E aí vem um dado interessante. O livro de Harry Potter vendeu no mundo 400 milhões de livros, que é mais do que a população do Brasil. E no Brasil foram vendidos, desde que eles foram lançados, as obras, né? 3 milhões de livros. Ou seja, é possível que um livro seja muito vendido e alcance um público muito expressivo. Mas aí tem uma questão, né? Por que a academia não gosta do best-seller? Por que as escolas, por que as universidades não trabalham com livros do best-seller? Existem, pelo menos, duas razões para a gente pensar nisso. Uma é a própria questão do mercado, né? O mercado está interessado naquilo que vende, naquilo que, de alguma forma, chega no gosto público e o contenta. Então, é muito comum, entre obras de best-seller, a gente ter obras que permanecem no senso comum, que não questionam a sociedade, não questionam estereótipos. Fazem muitas simplificações. Um dos grandes enredos, né? Dos grandes enredos que a gente vê em obras literárias, que se tornam best-seller, e também em séries, TV e filmes, é a questão da jornada do herói, que tem mais ou menos 12 passos e consiste mais ou menos em algo como você está num momento do mundo comum, você é chamado para uma aventura, primeiro você tenta negar essa aventura, depois você assume essa missão, você luta com algum vilão, e aí você tem um mentor e, por fim, você consegue completar essa missão que lhe foi dada e você retorna com aquilo que lhe foi colocado para fazer. Essa jornada do herói, ela vai aparecer em diversas obras, desde Harry Potter até a jornada nas estrelas, por exemplo. Quando a gente vai olhar outras obras, a gente vai ser com Percy Jackson, algumas obras que têm sido bastante vendidas, então tem aqui, Percy Jackson é uma obra bastante lida por adolescentes, Jogos Vorazes também, essa relação de virar filme também tem a de ser um fator interessante, o próprio Harry Potter, as crônicas do Gelo e do Fogo, todas essas obras que viram filme ou viram série, elas também tendem a incentivar o maior número de leitores da obra. Então, o que tem a ver com isso? Quando a gente pensa nessa questão de como os bestsellers vendem, como o nosso mundo capitalista transforma tudo em produto e como a escola não pode estar fora do mundo, a gente precisa levar em conta o que o Felipe Neto colocou e contrabalancear isso. A escola é, sim, o lugar de nós estudarmos os clássicos, mas a escola também pode ser um lugar que a gente conheça bestsellers, que a gente trabalhe lá com os livros da coleção Vagalume, que nós trabalhamos com os clássicos da literatura brasileira, trabalhamos com clássicos da literatura infanto-juvenil, como a Lígia Bujunga e a Ana Maria Machado, que a gente trabalhe com obras que tragam elementos, que tragam figuras contemporâneas que estejam em destaque, ou algumas que sempre caíram no gosto dos adolescentes, como a Manny Frank. A gente pode trazer quadrinhos. Tudo isso é de interesse da literatura, tudo isso contribui para a formação do leitor e a gente não pode escapar dessa discussão. Por isso, quando a gente pensa nessa relação entre literatura e mercado e formação de leitores, ela não é uma discussão simples, mas a gente precisa fazer e a gente precisa, sim, trazer algumas novidades para a nossa escola, contrabalanceando com os nossos clássicos que nos ajudam a entender o mundo muito melhor. Música 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 Música